Olá, mulheres lindas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu venho novamente, em mais um vídeo, trazer para vocês a Palavra do Senhor. E antes que eu me esqueça, eu quero pedir para vocês compartilhar o vídeo, dar um like e se inscrever no canal, para que outros vídeos possam chegar até vocês. Amém? Então, antes que eu comece a falar, eu quero que vocês saibam que se você está vendo esse vídeo, é porque o meu Deus escolheu você para ser abençoada, porque eu não estou aqui à toa. Antes de eu começar a gravar esses vídeos, o Senhor veio falando comigo, colocando no meu coração um propósito. E me mostrou algo, uma revelação, onde Deus estava libertando vidas da mão de Satanás. Pessoas essas que estavam sendo levadas à destruição. Eu não sou melhor do que ninguém, apenas sou uma pessoa que eu sou disposta, me coloquei na posição para que o Senhor venha me usar, porque eu tenho um passado, eu tenho uma situação lá atrás. Não é à toa que eu cheguei aqui. Eu passei por depressão, eu passei por um roubo na minha vida espiritual, eu fui rejeitada, fui desprezada, fui caluniada, passei por defamações. Então, tem uma história, tem uma história de vida. E durante algum tempo, eu fiquei aprisionada pela mão de Satanás. Em algum momento da minha vida, eu me perdi. Eu fiquei ali presa, por ouvir coisas que as pessoas falavam, por ouvir coisas que as pessoas diziam, e por não acreditar no chamado que Deus tinha na minha vida. Então, eu me deixei ser roubada. E pela graça do Senhor, Ele veio ao meu encontro, Ele me resgatou. Em todo momento, Ele esteve comigo, segurando as minhas mãos. E eu me levantei para a honra e glória do nome do nosso Deus. E essa semana agora, eu passei novamente por um processo, aliás, estou passando por esse processo. Vem o inimigo se levantar novamente, porque quando nós nos colocamos na batalha, nós sabemos que o inimigo não vai ficar parado. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, circunstâncias para nos parar. E eu, para a honra e glória do nome do meu Deus, estou de pé. Não porque eu sou forte, mas porque o Senhor tem estado ao meu lado, sabe? Nesse momento aí, eu fiquei meio chateada com algumas coisas que eu vi. O Senhor me mostrou o que estava acontecendo. E eu quis, assim, não, eu vou falar, porque essa é a posição, né? Quando nós nos sentimos, assim, afrontado, ou então, nos... Injustiçado, sabe? Falando coisas que você... Ah, o Senhor não está fazendo isso ou aquilo, sendo que você não está fazendo. Então, eu me senti injustiçada. Então, muitas vezes, nós queremos falar, né? Não, eu vou me posicionar, eu vou falar. E, meu Deus, o Espírito do Senhor só falou assim ao meu coração. Eu sei quem você é e você sabe quem eu sou. Fica quieta. O que eu quero trazer para você com isso? Eu não sei qual que é a situação que você está passando. Talvez você também esteja passando por esse momento. Alguém tenha falado algo de você, né? Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade na vida, sei lá, sentimental, espiritual, financeira. São tantas coisas que nos afringem, não é verdade? Mas o que eu quero te dizer? Vindo da parte de Deus, que Ele está contigo. Se for um momento aí difícil, talvez você queira se posicionar falando. Fica quietinha. Confia no Senhor. O nosso Deus é que nos justifica. Ele sabe de tudo. Ele conhece a nossa vida. Ele nos conhece por dentro. As pessoas não veem a nossa aparência. As pessoas, muitas vezes, elas nos julgam. Por causa da nossa aparência, por causa da nossa cor, por causa da nossa situação financeira. Tudo isso, infelizmente, é levado em conta pelos olhos carnais, né? Nós somos humanos, nós olhamos assim. E o Senhor me trouxe hoje uma palavra. Eu falava, Deus, o que eu vou levar para essas mulheres que estão ali esperando uma palavra? E o Senhor me trouxe uma palavra que está em Samuel, Samuel 1, e o versículo é 16, ou melhor, o capítulo é 16 e o versículo é o 6. Antes que eu entre nela, eu estarei falando sobre quem? Sobre Davi. Eu já falei dele em outros vídeos, mas é algo assim tremendo a vida de Davi. Davi foi uma pessoa que, assim como eu e como você, quem olhava para ele não via nada de Deus na vida dele. Via ali um menino simples, um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. Então, quando você olhava para ele, não via nada dele. Mas olha que interessante, né? Graças a nosso Deus que ele nos vê diferente, eles nos vê por dentro. Eles não conhecem o nosso interior, o nosso íntimo, o nosso ser. Então, isso é maravilhoso. Ele nos ama, né? Ele, olha, é tremendo servir ao nosso Deus. Então, o Senhor me mostrava essa palavra, né? Em Samuel. Davi, quando foi ali para... Bom, já começa na casa do pai, que o pai já olhava para ele e via ele como uma pessoa simples, uma pessoa você. Você vai cuidar das ovelhas. E tinha os outros irmãos que eram fortes, que eram formosos. Esses não. Foi colocado à frente de batalha. Tinha ali o melhor lugar dentro da casa do pai. Interessante que Davi foi escolhido para ser rei, porque Saul foi rejeitado pelo nosso Deus. Então, o Senhor mudou que Samuel fosse até a casa do Zezé para escolher o rei, que ficaria no lugar de Saul. Olha que interessante. Quando Samuel chegou ali, ele falou com o Zezé e disse assim, vamos fazer aí um sacrifício, né? Chamou os filhos dele, né? Então, o Zezé trouxe todos os filhos que eram altos, formosos, que sim, tinham jeito de rei, né? Quando olhavam para ele, já falavam, olha que aparência linda, que homem forte. Esse sim pode ser um rei, né? Que é assim que infelizmente nós vemos, né? A aparência. Então, olha que interessante na palavra do Senhor. Em Samuel 1, capítulo 16, o versículo 6. Que coisa maravilhosa, né? É o que eu disse, gente. Muitas vezes as pessoas nos olham, muitas vezes a pessoa te olha e diz, essa não vai conseguir. Olha só o sonho que ela tem, haha, coitada, não vai conseguir. É assim, porque olha a nossa aparência. Mas o nosso Deus olha o seu interior e ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode, porque é ele que nos capacita. É ele que está conosco. Então, mulheres, confia no Senhor. Mesmo que essa situação seja complicada aí, mesmo que estejam falando tantas coisas ao seu respeito, saiba que o Senhor está contigo. Ele te conhece por dentro. Ele te conhece no seu interior. E ele tem para você o melhor. Ele já planejou para você o futuro melhor. Nós estamos aí finalizando mais um ano, né? Ano de 2019. Foi um ano muito complicado. Teve muitas coisas que aconteceram. Mas ainda não finalizou, não. Ainda Deus pode mudar a sua história. Ainda Deus pode transformar a sua vida. Porque para o nosso Deus não existe o impossível. E ele está disposto a te abençoar. Se posicione com o Senhor. Confia nele. Faça aquilo que está no seu coração. Tudo que você for fazer, coloca o nosso Deus em primeiro lugar. Não importa que você não tenha... Ah, não, eu não sou evangélica. Eu não tenho religião. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero pregar aqui religião. Eu quero pregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Para que possamos ser salvos. Para que possamos, enquanto estivermos aqui na terra, termos sim vitória em nome do Senhor Jesus. Porque é Ele que nos conduz. Nós não somos nada. Nós tivemos um fato aí, essa semana, onde um apresentador de televisão muito famoso foi-se embora. Por que ele foi embora? Porque ele é humano. Porque todos nós temos um tempo aqui na terra. E isso só nos faz refletir. Será que amanhã eu estarei aqui? Será que o ano que vem eu estarei aqui? E aí? O que eu tenho feito? Qual é o meu posicionamento diante de Deus? Porque tudo que eu conquistar aqui na terra, você sabe que fica, né? Temos aí um exemplo. Um homem que é rico, com muitos dinheiros, muitos bens. Foi embora. Quando ele foi embora, foi ali para debaixo da terra, acabou esse tempo, não é verdade? Agora vai seguir aí, essa outra parte que é com Deus, não é verdade? E aí? Então, nesse momento, ele se torna como eu. Que também não tenho nada, que também não sou nada, que também não tenho condições nenhuma, assim como você. Somos as mesmas coisas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Somos pessoas humanas e que nosso objetivo aqui na terra é o principal, é a nossa salvação. Porque, gente, é assim, ó, um piscar de olho, né? Hoje eu estou aqui falando e amanhã não estou. Hoje você está aí e amanhã não está. Porque só o nosso Deus conhece o nosso futuro. Então, é isso. Não fique aí se martirizando, sofrendo por coisas que... Ah, me roubaram, eu perdi isso, falaram isso de mim. Ah, me deixaram, me traíram. Confia em Deus. Olha pra Cristo. Ele vai te tirar dessa situação. O que Ele tem pra você é muito grande. Eu vou terminar esse vídeo. Dessa vez eu quero terminar diferente. Dessa vez eu vou orar junto com você. Pra que nosso Deus venha mudar a nossa história. Pra que nada dessas coisas externas venha nos abater. Eu tenho falado com Deus sobre isso. Essa situação que veio pra mim novamente é uma situação que eu já passei no tempo passado. E é só pra me parar. É só pra fazer com que eu me estacione. Mas não. Eu vou avante em Cristo Jesus. O que está no meu coração eu vou fazer. Dessa vez eu falei com Deus. Vai ser diferente. Pode falar o que quiserem. Pode dizer o que quiserem. Machuca. Entristece. Mas eu sei que Deus é na minha vida. Eu sei que Ele está comigo. E a assunção que está sobre a minha vida está sobre a tua vida também. E não é só bênçãos materiais que Deus tem pra nós. É bênçãos espirituais. É um tempo de honra. É um tempo de transformação. Quem te conhece vai olhar pra você e vai dizer assim. Deus é na vida dela. Deus é na vida dele. Olha o que Deus fez. Porque Deus tem pra você o melhor. Deus tem pra mim o melhor. Creia tão somente nisso. Amém? Então vamos lá. Eu quero orar pra você. E peço que vocês orem por mim também. Porque a batalha é grande. Mas a vitória é minha em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu apresento em Tuas mãos. Cada mulher que está agora nesse momento ouvindo esse vídeo, Senhor. Eu sei que Tu tem algo pra ela do melhor. Eu sei que se eu tenho um tempo de vitória. Um tempo de transformação. Levanta, Pai. Levanta, Pai. Transforma. Abre a mente. Dá a visão. Dá a sabedoria, Pai. Pra que ela possa chegar no objetivo final dela. Pra que ela possa chegar naquilo que está no coração. E o que foi roubado. O que foi destruído, Senhor. O que foi tirado da vida dela. Vinha a ser restituído. Pra honra e glória do nome do nosso Deus. Eu creio, Senhor, nessa vitória. Na vida dessa mulher. Na minha vida, Pai. Porque nós sabemos que queremos um Deus vivo. Um Deus verdadeiro. Um Deus que não é de borracha, de gesto, de pedra. Não. É um Deus real. É um Deus que nos ouve. É um Deus que transforma. Que seja feita, Senhor, a Sua vontade. Pai, em nome de Jesus eu te peço. E te agradeço. Amém. Então, mulheres. Vou ficar por aqui. E espero aí que vocês orem por mim. E que eu possa fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. E que eu seja canal de bênção na sua vida. E que você possa compartilhar. Pra que outras mulheres também sejam alcançadas. Porque é um novo tempo na nossas vidas. É o tempo de vitória. Amém. E é isso aí. Até o próximo vídeo, mulheres. Se Deus quiser.